Barra, bairro nobre de Salvador e frequentado por muitos turistas. Um hóspede também foi rendido pelos criminosos. A repórter Juliana Amaral traz as informações. O assalto aconteceu nesta pousada que fica na rua Afonso Celso. Segundo a direção, eram 8h30 da manhã. Um homem chegou perguntando o valor de uma diária de casal. Depois, rendeu o recepcionista e forçou o funcionário a abordar um hóspede que tomava o café da manhã. Ele aceitou falar conosco sem mostrar o rosto. O ladrão me levou até o meu quarto, fui até o meu quarto e lá ele acabou revisando todo o meu quarto. Mexeu ainda na minha bolsa, mas graças a Deus não levou a minha bolsa, levou o meu celular e levou 50 reais que estava comigo naquele momento. Ainda bem que eram só 50 reais. Depois de roubar o hóspede, o bandido fugiu levando também o notebook e o celular do recepcionista, além de 162 reais que estavam no caixa. A polícia acredita que um comparsa aguardava o criminoso do lado de fora. A rua onde o crime aconteceu possui outros estabelecimentos hoteleiros, além de um comércio variado. Segundo os proprietários, assaltos como este não são tão frequentes, mas o clima de insegurança existe. Eu conversei com o gerente da pousada que não quis gravar entrevista, mas ele disse que a região, apesar de ser turística, está abandonada. Ele já prestou depoimento na 14ª delegacia aqui na Barra e entregou à polícia as imagens do circuito interno de segurança.